Quem quer brincar? Eu! Turminha, hoje eu trouxe uma brincadeira aqui pra vocês, uma brincadeira de animais. O Jardim 2 da Tia Nívia já conhece, mas pra quem não conhece eu vou explicar como é essa brincadeira. Eu vou cantar um pedacinho de uma música e vou começar a dar pistas de alguns animais. Hoje em especial eu vou falar sobre os animais da fauna brasileira que vocês aprenderam na apostila, certo? Aí vocês esperem a Tia Nívia terminar de dar as dicas e vão tentando adivinhar aí junto com o pessoal aí de casa que animal é esse. No final eu canto uma música pra quem acertou o nome desse animal. Vamos lá? Começa assim, olha. Que bicho é esse? Que bicho será? Mas tem muitos bichos para adivinhar. Turminha, é um animal que tem quatro letrinhas no nome dele. A primeira letra dele é a mesma letra da laranja. E é um animal que vocês viram uma historinha outro dia com a Tia Lini. Ele tava nessa historinha e geralmente ele é mau. Quem adivinha? Quem falou que é o lobo acabou de acertar. Mas tem muitos bichos para adivinhar. Que bicho é esse? Que bicho será? Mas tem muitos bichos para adivinhar. Esse animal tem um rabo comprido, uma boca grande e dentes afiados. O nome dele rima com chulé. Quem adivinha? Hum! Quem falou que é o jacaré acabou de acertar. Mas tem muitos bichos para adivinhar. Que bicho é esse? Que bicho será? Mas tem muitos bichos para adivinhar. Pessoal, agora, esse bicho é uma ave. Uma ave muito bonita e ele tem de especial, mais bonito ainda, o bico dele. Começa com a letrinha T. Qual é o som da letra T? T, t, t. Quem será que adivinha? Quem falou que é o tucano acabou de acertar. Mas tem muitos bichos para adivinhar. Que bicho é esse? Que bicho será? Mas tem muitos bichos para adivinhar. Turminha, último animal, hein? É um animal muito grande. Lindo, porém muito feroz. Tem algumas manchas. E começa com a letrinha O. Quem adivinha? Quem falou que é a onça acabou de acertar. Mas tem muitos bichos para adivinhar. Turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!